Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Então pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que algumas pessoas me pediram, um vídeo sobre rotina. Já vou adiantando que não tem nada de muito interessante, tá? É uma rotina de uma mãe de dois, então vocês já imaginam a loucura que é, né? Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como está a situação da minha casa. Hoje a Manuela tá em casa, ela não teve aula, hoje é uma segunda-feira, dia 1º de abril, tá? Então eu vou mostrar as crianças, peraí, depois, eu vou mostrar as crianças daqui a pouco pra vocês, vou mostrar a situação que está a minha sala, minha cozinha e o quarto deles, pra vocês verem como duas crianças parecem 10. Vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Olha gente, vou mostrar a realidade, não mudei nada, ó, a mesa até que tá arrumadinha, mas olha a situação do chão, ó, tem brinquedo ali embaixo, tem brinquedo espalhado aqui. Aham, e eu tenho que arrumar, gente, senão o Miguel vai me espalhar tudo, a bagada toda. Ah, e você não espalha não, Manu? Não, só o Miguel. Ah, entendi, só o Miguel, né? Tá aqui o Miguelzinho. Oi, filho. Você não quer aparecer, não? Tá, tem brinquedo até aqui em cima, o painel. Gente, é muita bagunça. E aí? Gente, olha o quarto deles, como está uma bagunça. Eu tenho que arrumar isso também. Você vai arrumar, Manu? Aham, que eu sou muito, que eu sou muito linda. Reparem na obra de arte que a Manuela fez na parede. É a mãe. Oi. É. É. Tá bom. Então, gente, é isso. Ah, tem louça na pia. E olha o estado dessa pia. Cheia de louça. O meu figão todo sujo, que eu almocei e não limpei ainda. Vocês viram, né? O estado que está na minha casa. Então, eu vou dar um jeitinho aqui e eu vou trazer vocês comigo, para vocês poderem acompanhar um pouquinho do meu dia. Essa aqui é a tuti. Oi, gente! Deixa o chão aqui, aqui embaixo. Eu vou dar um jeitinho aqui na casa e daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Como é que ficou a minha organização, porque criança em casa nunca está organizado 100%, gente. Então, vamos lá. Vamos comigo. Eu vou dar um jeitinho aqui. 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 Someday, eu vou dar um jeitinho aqui. Someday, eu vou dar um jeitinho aqui. Someday, eu vou dar um jeitinho aqui. Pronto, gente. Já está tudo pronto, tudo arrumadinho. Essa carne aqui eu vou fazer a receita para janta de panqueca de carne. Eu estou deixando aqui para descongelar. Essa louça aqui vai ficar aqui. Não vou secar porque eu odeio secar a louça. Quando ela estiver seca, eu guardo. A pia está limpa. A pia está limpa, tudo arrumadinho. Isso aqui eu vou ter que guardar. Isso aqui é a gambiarra que eu uso para poder gravar vídeo. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar um tripé. Mas, por enquanto, é assim mesmo que eu gravo. Vamos terminar. Tchau. 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 Gente, por enquanto, por enquanto, o quarto dele está arrumadinho. Essa parte é a parte que eles brincam. Então, é quase impossível que fique totalmente arrumado o tempo todo. Mas, então, gente, eu dei uma paradinha. Agora eu coloquei roupa na corda Tirei roupa da corda Já dobrei como vocês puderam ver Em um trechinho que eu coloquei pra vocês Aí agora eu dei uma paradinha Manoel tá comendo biscoito Biscoito de chocolate Biscoito de chocolate E eu tô tomando um pouquinho de café E é isso, daqui a pouco eu gravo mais um pouquinho Tá bom? Eu ia colocar nesse mesmo vídeo A receita da panqueca Mas eu acho que vai ficar um vídeo muito grande Então eu vou deixar pro próximo Vou começar agora a fazer aqui a panqueca Vou gravar e amanhã Eu posto o vídeo da receita da panqueca Tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal, deixa seu like Tá bom? Pra me ajudar na divulgação do canal Pra que meu canal possa crescer Tá bom? E eu agradeço a cada um que assistiu Até o final, um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau